Moistar Meu amor chegou ao longo meus sonhos meus sonhos meus sonhos meu amor meu amor é como uma música é sim 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 O 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